Vai avançando o Carlinhos, suspendendo a Nganjara Bom passe para Guilherme, girou o corpo de Guilherme De costas para o seu marcador A Ramiro, atenção, vai marcar de cabeça Atenção, agora passe Gol, 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 gol Gol, gol, gol 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 Ramiro 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 Ele girou o corpo, ele perde a esquerda, cruza forte Ramírez, o perda longa, apenas o meteu a testa na bola Mas o profundo do gol, de forma notável Fazendo o momento maior do futebol Atenção, torcida Celeste Cruzeiro, balança Balança, balança, pela primeira vez as redes do Fluminense Ramírez, oito, as costas, 21, etapa complementar Um para o Cruzeiro, zero para o Fluminense Um para o Fluminense